Salve galera droidezera, aqui fala o Diego, sejam bem-vindos ao canal Android Zero Gamer, o canal do jogador Android. Galera, saiu a versão sudeste asiática do MMORPG World of Dragonest, e no vídeo de hoje vamos estar conferindo esta versão. Antes de tudo, já quero dizer pra vocês que pra jogar esse game não está sendo tão fácil assim. Eu vou deixar na descrição o link de download do APK e também o link de download de um VPN. Pois é, baixem o APK do game, logo depois conectem esse VPN na região de Singapura. Aí sim, depois do VPN ligado, vocês instalam o APK e podem entrar no game e baixar todos os dados com a VPN ligada, beleza? Fazendo isso, vocês vão evitar que futuramente, aqui nessa parte do login, ocorra o erro menos 9, beleza? Outra coisa que é muito importante estar alertando vocês também, é que o game está apresentando bugs nos textos. Ao invés de aparecerem palavras formando frases, estão aparecendo numerações. Pra corrigir esse bug, vocês precisam mudar o idioma do celular de vocês para o inglês. Pois é galera, como eu falei pra vocês, caso queiram testar o game, tá um pouquinho complicado. Mas, vamos lá, aqui ficam os servidores, tá? De preferência, escolham esses que estão aparecendo online, verdinho. Mas é claro que se vocês escolherem também o amarelo, como esse Lilia aqui, por exemplo, vocês vão conseguir entrar no game. Só não vão conseguir jogar nos servidores que estiverem full. E eu acho que isso é meio óbvio. Ó, já conectou e viemos direto para a seleção de personagem, onde são apresentadas todas as classes do game. Como vocês já sabem, o game conta com as classes Warrior, Arker, Cleric, Sorceress e agora tem uma nova classe chamada Slayer. Uma coisa bacana sobre esse jogo é que nenhuma das classes é genderlock. Como vocês podem ver, todas elas são apresentadas em casal, né? Pra que você possa escolher o masculino ou o feminino. Eu vou deixar na descrição o vídeo onde eu apresentei as outras classes. Nesse vídeo aqui eu vou focar exclusivamente na classe Slayer. Beleza galera? Vou criar aqui um personagem feminino. Como vocês sabem, eu sempre gosto de criar esse tipo de personagem. E bora lá. Customização é bem básica. Começamos aqui com três tipos de penteado apenas. Vou escolher esse primeiro aqui. Logo abaixo temos as cores, né? Do cabelo do personagem. E eu vou escolher essa vermelha. Aqui embaixo temos as cores de pele do personagem. Tem bastante opção, tá? E eu vou escolher essa daqui. Na sequência tem a cor dos olhos do personagem, tá? Tem muita opção também, mas eu vou deixar esse vermelho. Achei que ficou bem combinando. Por último temos os outfits, tá? Esse daqui a gente pode começar com eles. São três opções que basicamente mudam apenas as cores. No lado esquerdo, aí sim, temos algumas skins que são muito bonitas. Porém, infelizmente, não dá pra começar com nenhuma delas. Mas é bem bacana mostrar pra vocês porque eu achei que realmente são muito bonitas. Essa parte aqui é claro que vocês já sabem. Meu nickname Mochila G. E finalizamos. A customização do game, cara, é bem básica, tá? Mas até que é bacana. Dá pra você criar um personagem legal. Depois de criado, seu personagem fica nesse lobby aqui, ó. Dá pra ver ali que tem bastante slots, por causa de queira criar novos personagens. E sem mais enrolação, vamos começar a nossa aventura. E sem mais enrolação, vamos começar a fazer um personagem legal. E sem mais enrolação, vamos começar a fazer um personagem legal. Beleza, galera. O game já inicia aqui no meio de uma batalha, tá? Então vamos estar acelerando aqui porque essa parte é meio que um tutorial, certo? Então vamos lá. O gráfico do game no geral, cara, ele acaba ficando bem bacana. Eu acho que ele é muito simples nos personagens, mas os efeitos e tal acabam sendo muito bonitos. Então vamos adiantar aqui essas falas. Vou dar um skip aqui rapidinho. Beleza. Show de bola. Vamos correr pra ação, então, hein? Deixa eu dar uma orientada nessa câmera aqui, ó. Pronto. Assim fica bem melhor. Beleza. O ruim dessas partes aqui é que fica parando pra ensinar tudo. Acaba sendo um pouquinho chato. Mas vamos lá. Deu uns combos aqui bem da hora. Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó, já habilitou as skills, cara. Ó, dá uma olhada, galera. Os efeitos das skills são muito bonitos, cara. Eu achei muito legal. Essa parte aqui, galera, eu acho muito interessante porque ela funciona como um despertar. Por exemplo, quando essa espada tá pegando fogo, ó, você utiliza a skill. E por trás dela, você tem, tipo, um segundo combo de skill pra você utilizar. E com uma animação completamente diferente. E isso habilita em todas as skills. Ou seja, nessa forma aqui, você tem seis skills pra você usar com o bando. É bem legal. Quando a gente tem nosso personagem lá na frente, a gente vai poder suapar as skills, né? Então você vai ter, acho que nove skills no personagem. Com um gameplay diferente. É bem legal. Aqui, habilitou uma skill tipo uma ultimate. E, cara, eu preciso falar que os efeitos do jogo são muito bonitos. Apesar do gráfico dele ser bem básico, né? Os caras fecharam muito nos efeitos. E eu quase tirei do game sem querer. Apertei alguma coisa e quase saiu do jogo. Mas beleza. Quando eu jogo esse game aqui, eu lembro muito de Final Fantasy 9 do Playstation 1. Assim, graficamente. Eu não sei porquê, velho. Eu tenho sempre essa impressão. Beleza, então. Vamos lá, o escape aqui rapidinho. Tá. É o que eu falei pra vocês. Essa parte aqui da batalha é legal. Mas o tutorial fica parando muito, cara. Eu não gosto tanto assim disso, não. Essa parte aqui eles vão ensinar sobre a esquiva, né? Eu acho que eles demoram muito nas explicações, tá vendo? Aqui, a gente joga pro lado, né? Pra direcionar a visão do personagem. E aí você esquiva. E ele vai esquivar pra onde ele tá olhando. E, mano, eu acho que se a gente fica no... No raio dessa skill ali, ia ser obliterado, velho. Sem dúvida, na moral. Beleza, né? Perdemos um pouco da batalha, porque ficou no tutorial. E todo mundo foi lá bater no cara, menos a gente. Mas vamos lá, então. Ó, já tô no despertar. Então eu vou usar esses aqui pra vocês verem, ó. Vou combando elas, ó. Tá vendo? Duas vezes. Aí essa daqui, ó. Duas vezes. Tá vendo? E agora a última aqui, ó. Uma vez. Acabou, mano. Não deu pra usar duas vezes. Então vamos de ultimate, então. Um dragãozão muito da hora, velho. Um dragãozão muito da hora, velho. Um dragãozão muito, velho. Um dragãozão muito, velho. Agora sim, galera. Aqui é onde realmente começa o game. Aquela parte inicial é um prólogo, onde eles passam um tutorial pra gente. Agora, como vocês podem ver, ó. Já estamos aqui com o personagem que a gente criou, né? E vamos começar aqui a nossa aventura. Aqui no início, você pode clicar na quest pro seu personagem ir automaticamente. Mas você também pode ir de forma manual. Sempre vai ter orientação no minimapa. E os seus alvos, eles vão estar com essas marcações aqui em cima. Pra você saber, né? Que quadro você deve eliminar. É claro que nessa parte aqui do começo, é uma linha reta. Então não tem muito pra onde correr, né, galera? Basicamente, o que eu tô querendo dizer é que você pode jogar esse jogo todo manualmente. Mas, sinceramente, eu não sei se vale muito a pena. Porque o automático pode fazer facilmente tudo aquilo que você faria tendo muito mais trabalho. Não sei se vocês entenderam, né? Bom, como vocês viram, tem uns orcs fazendo besteira aqui, né? Então já temos um trabalho, né? Bora lá eliminar esses caras, então. Ó, a gente já entra com o Bano já, ó. É que a gente só tem uma skill ainda, né, cara? Mas depois fica bem legal. Faz os combos muito irados, velho. Tudo boa, né? E foi. Até que foi bem fácil. Começo, né? Bem basicão mesmo. Tá, próxima missão. Falar com o Rose. Vamos lá, então. Obrigado. Você é um jogador que está indo para o seu lugar? É um jogador! Você já foi destruído! Você já ouviu, né? Você pode fazer um novo reino? Ficou. Show. Shonjin! Eu preciso de você! Então, galera. Como vocês puderam ver, teve um ataque de orques aqui nesse vilarejo onde a gente estava passando. E a gente vai meio que se envolver nessa história, né? A gente vai tentar deter esse ataque. Vai batalhar aqui contra os orques. Basicamente, o jogo vai estar sempre seguindo esse tipo de roteiro. É bacana porque traz bastante ação para o game envolvendo ali o modo história. Mas, basicamente, né? É um roteiro que a gente já está bem acostumado. É um tanto clichê. Nada que a gente não tenha visto em outros jogos. Quanto ao gameplay. Eu achei, assim, bem dinâmico. Bem fluido. E gostei de jogar, fazer os combos. Mais para frente fica melhor ainda, né? Que você pega várias skills. Dá para você estuapar. Vai ter muita coisa bacana. Mas calma que ainda vou falar algumas coisas sobre o gameplay. Quanto ao servidor. Mesmo utilizando VPN, a gente tem uma conexão bem fluida. Vocês podem ver vários players passando por mim. Várias skills estourando aí na tela. E a gente não consegue ver lag, né? Então isso é muito legal. Mostra que o servidor, apesar de estar usando VPN, está fluindo bem. Quanto ao automático, né? Que é uma coisa que a galera sempre questiona. Vou mostrar para vocês funcionando agora, beleza? Estamos indo aqui, ó. Para um objetivo. Ok. Ó. Liberou uma quest aqui de matar alguns monstros. Então eu vou clicar nela, tá? Para vocês verem como vai funcionar. Nosso personagem está se dirigindo ao alvo da quest aqui, né? Dá para ver ele no minimapa. Está vendo onde fica, ó? Então vamos esperar aqui para vocês verem direitinho. Ó. Já está aparecendo a marcação nos alvos, ó. E já começou a batalhar. Quando ele chega no alvo, ele já começa a batalhar automaticamente. Mesmo que a gente comece a jogar, ó. Está vendo? Eu mexendo aqui nos comandos, ó. Está vendo? Quando a gente para de mexer, ele volta a batalhar automaticamente de novo. Beleza? Para ele desligar o automático, olha só. A gente tem que apertar na quest. Aí sim ele para, está vendo? Só mostrando para vocês como funciona, né? A galera sempre tem essas dúvidas, esses questionamentos. E para finalizar, eu vou dar a minha opinião do que eu achei sobre esta versão do game. Bom, galera. Na minha opinião, não vale a pena a gente jogar agora. E eu vou explicar a vocês o porquê. O game é legal. Tem um gameplay muito maneiro, como eu mostrei para vocês aí. Porém, ele também tem uma função automática que faz exatamente todo esse gameplay, né? Ele faz todos os combos direitinho. Ele pega as missões, conclui e entrega as missões. Então, de certa forma, isso banaliza o gameplay, né? É claro que não é generalizando. Existem dungeons, por exemplo, que você não tem opção de automático lá. Mas, no geral, é exatamente dessa forma como eu falei. E, galera, cá entre nós, sendo sincero, você tem que usar a VPN todas as vezes que quiser jogar. E tem que mudar o idioma do celular de vocês para inglês todas as vezes que quiser jogar. Sinceramente, isso acaba sendo um saco. Eu acho que, caso você queira testar o game, ver como ele é, beleza, acho válido. Mas, para dedicar o tempo de vocês, sinceramente, eu não acho que vale a pena. Porque esse game não está trazendo nenhum tipo de conteúdo inovador. Então, essa foi a minha opinião. Deixe o comentário de vocês o que vocês acharam. Eu vou ficando por aqui. Quem não for inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa aquele like. E valeu!